O crânio menino, que além do ABC, nada mais aprendeu Queimado de sol, cabelo assanhado, com muito, muito cuidado Na pinta de ponte, se esconde o coitado Pobre farsante, que é só esquecer Contando vantagem, que vive de renda e mora em palácio Tocou esquecer um barraco distâncio Lugar de origem, que há pouco deixou Pocinho, burro, muito queco, falso, malandro Copa, copa, capana, um março que consegue real por semana Que a mana no peito, jamais vim é dor Obrigada Essa música é do